e agroindústria da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, esclarecendo a respeito do comparecimento das autoridades estaduais às comissões, que será realizado agora em junho. O ofício esclarece que a Comissão de Agropecuária e Agroindústria participará de duas reuniões conjuntas, de acordo com sua competência. Uma com o secretário Germano Luiz Gomes Vieira, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e outra com a secretária Ana Maria Soares Valentini, secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretária de Desenvolvimento Agrário. Com o objetivo de otimizar os esclarecimentos dos secretários, cada deputado membro desta comissão indicará até hoje, dia 30, às 18 horas, os temas a serem, por eles, enfatizados na apresentação. Esta presidência informa que deliberaremos sobre as sugestões recebidas na reunião ordinária da semana que vem. Passa-se a segunda ordem, segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.505, barra 2018, em turno único, declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Córrego Padre Ângelo, com sede no município de Conselheiro Pena, autor, deputado Celise Laviola, situação, parecer, pela aprovação, relator, deputado Betinho Pinto Coelho. Em discussão, o projeto, encerra-se a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado Betinho Pinto Coelho. Pela aprovação. Como vota, deputado Gil Pereira. Pela aprovação. Aprovado o projeto. Eu voto sim. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, em votação, requerimento em que o deputado Zé Reis solicita que seja encaminhado ao ministro da Cidadania, pedido de providências para que sejam viabilizados recursos com vistas à implementação de tecnologias sociais de primeira água e segunda água, de modo a atender a população atingida pelo rompimento da barragem do córrego do Feijão no município de Brumadinho. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimento em comissão número 1604-2019. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Defensoria Pública de Minas Gerais, DPMG, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja franqueado o acesso dos promotores de justiça aos demais defensores públicos do Estado, aos parâmetros estabelecidos no termo de compromisso assinado pela Vale SA para cálculo de indenizações individuais em acordos extrajudiciais a serem firmados, com os atingidos pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineração da Vale, em 25 de janeiro último. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam quando se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento em comissão 1595-2019. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Vale, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja realizada campanha de informação, tendo como público-alvo a população da região metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de desmentir a condição de contaminação sistêmica de alimentos produzidos no município de Brumadinho, municípios banhados pelo Rio Parauapeba e represa de Três Marias. Deputado Coronel Henrique, em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam quando se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento número 1597. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria, deputado que subscreve requer que seja encaminhado a comitê gestor pró Brumadinho, instituído pelo decreto 176 de 2019, em Belo Horizonte, e ao Vale SA, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja realizado o reassentamento em caráter de urgência dos produtores rurais do município de Brumadinho, que tiveram suas áreas de produções atingidas pela lama proveniente da barragem de rejeito de mineração da Vale, rompida no último dia 25 de janeiro. Deputado Coronel Henrique, em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1603, de 2019, o deputado que subscreve requer que seja encaminhado a Vale SA, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja apoiado o projeto Flores para Brumadinho, em desenvolvimento pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como alternativa de diversificação econômica regional, tendo como público-alvo os produtores rurais afetados pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração naquele município. Deputado Coronel Henrique, em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Betinho. A presidência recebe o requerimento em que o deputado Coronel Henrique requer que seja realizada a visita ao mercado livre do produtor das centrais de abastecimento de Minas Gerais, no município de Contagem, para conhecer o pavilhão destinado ao produtor mineiro. A presidência informa que foi designado deputado Inácio Franco como relator do Projeto de Lei nº 589, de 2019. Antes de encerrar a reunião, eu gostaria de ressaltar a importância da data de amanhã. Amanhã inicia-se a campanha da vacinação da febre aftosa no Estado de Minas Gerais. É um esforço conjunto dos nossos técnicos, do Instituto Mineiro de Agropecuária, do nosso IMA, junto com a nossa CEAPA, no sentido de manter Minas Gerais no status de Estado livre de aftosa com vacinação. A novidade é que, a partir desse ano, a vacina passa a ser de 2 ml ao invés de 5 ml. É uma reivindicação de produtores de todo o Brasil, causando menos reação vacinal, tornando a nossa carne mais competitiva no mercado internacional e possibilitando que Minas Gerais continue no seu local de destaque como exportadora de carne bovina no Brasil. Essa diminuição do volume da dose vacinal também vai impactar positivamente na facilidade de conservação dessa vacina, pois, diminuindo o volume de 5 ml para 2 ml, a logística do de transporte e da conservação no frio torna-se mais prática. Portanto, todos os produtores rurais deverão vacinar as suas cabeças de bovinos e bubalinos no mês de maio, no sentido de favorecer as demandas do nosso agronegócio em Minas Gerais. Informo também que, fruto, empresário deputado Betinho e empresário deputado Gil Pereira, fruto dessa redução do volume da vacina, eu encaminhei um projeto de lei no sentido de alterar isso no texto da lei mineira, que a lei estabelecia 5 ml e eu achei por bem não fixar em 2 ml. Falei que a vacina seguiria as recomendações estabelecidas pela questão sanitária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É um projeto de lei que tramita nessa casa. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Pela ordem. Pois não, deputado Betinho Pinto Coelho, pela ordem. Gostaria de destacar que, na última sexta-feira, no dia 27, eu estive na abertura da safra mineira de cana-de-açúcar, 2019-2020, na Fazenda Santa Vitória, em Uberaba, e um evento importante para a economia do Estado, que hoje tem destacada posição no setor bioenergético. Durante a cerimônia, tive uma grata felicidade, meu pai recebeu uma homenagem das mãos da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, por sua atuação e incentivos ao setor enquanto governador do Estado. Entre as medidas tomadas, quando ele estava no governo, para aquecer o setor sucroenergético mineiro, foi feita a redução, naquela época, do ICMS do etanol, medida essa considerada fundamental para o crescimento do setor pelos representantes da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool e Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de Minas Gerais. Parabenizar o José Francisco pela festa e pela abertura de um evento tão importante desse setor, que hoje tem um papel fundamental para o nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Betinho. Nos solidarizamos com a homenagem ao seu pai, que com atuação como governador desse Estado, incentivou e procurou alavancar as atividades do nosso agronegócio. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares.